E aí Olá Olá país O meu cérebro fica ao contrário Olha Olha para este movimento Não É melhor É melhor ir para frente Oh S*** Não Que puta Duas defesas e não contou como defesas Para mim não é muito Sousa F*** Basta nas e não conta O que? O que foi? Sousa? Ei o Osdar Vê isso Eu ia buscar o pegando a corte e ele vai cruzar no ar Olha F*** 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 Não pode ser ainda precisa de uma corte contra um Furry Um Furry? Quem? Um Furry? Quem? Ei, eu vou dar as aranhadas agora F*** Fiii Ô Oh, you can't! Oh, que é isso? O que é que foi isto? Podês quedar estranha, cara? Mas é para isto? Uma tartaruga... Curtiram-se? Só saltarem em cima de sóias desesperadas. Tipo da tartaruga do Mario. Let's find out. Era bem nice? Ahá, boda. Ai, não! I'm sorry, I'm sorry. Porque assim não entrou a inimidade. É, não entrou a inimidade. Muito bem, Reixo. Será ainda? Uh, até o top. É mim! Não, não é nada. Ok, se não foi. Ai! Anda Martins! É bom! Não! Não, não, não! Não, não, não! Ai, já estou da borra! Ah, bê! Ah, bê! Meu deus! Esta passou-me muito perto, mano. Jesus! Eu pensei que ele ia bater na trave e caí. Pá, quieto, mano! Eu não fiz nada agora. Então põe-lhe o Reixo, que você não vai achar a tartar contra mim. Eu ia apanhar o Nitro a trás. Ah, é. Mas assim foi a mim. Mas não sou o Nitro que pode ir lá. Quase o boi! Olha, 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 olha! Vai, vai! Não! O que é isso, garoto? Ah, f***. F***, 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 f***! F***, 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 f***! Não. Bom corte. F***, f***, f***! Não é pierna, não... Como é o Wintern. Não, 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 não Let's go Randa-me uma, acho que a voar. Ah, mas foi para o sítio, ó. Cortei, cortei, cortei. Vai, 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 vai. Fala-te do caralho, boi. Olha o que mando está a dar. Ok, está a dar agora. Já ia marcar. Eu cortei mesmo, foda-me. Fala-te do caralho. O que faço para ti? Oh, shit. Oh, shit. Martins, eu estou. Eu não estava aqui para aquela do que eu sou vindo. Eu estava aqui a esperar da bola para mandá-la para fora e mantens-me contra mim. Eu não estou com aquele que eu passe na bola, que eu ia fazer drift. Foda-se drift para dentro da baliza, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Eu sei. Eiver, isso eia, que sou mas não lido, foda-se. Marcar seis, cinco golos agora em menos de um minuto. E vai acontecer. Só dependendo de vocês. Se não funcionar não é a minha culpa. Você é que são maus. Uau. O Bruca está em casa. A tua vez é mamar mais um golo. Gostei desse trono. Oh bumbar. Corta da pessoal. Estou a ficar tonto. Que parado. Isto é. Não mais Martins. Mal aperta. Oh madame surrender. Estou a sangrar dos olhos. Por favor. Olha para esta merda. Que coça. Foda meu. Foda. Sério. 15 segundos mano. Nunca na vida meu. Pum 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 pum. Olha o golo. O que? Mano. Não, não dá. Isso é muito bom. Vem assim. ... ... ... Tchau, tchau.